O Brasil se despediu hoje do sociólogo Danilo Santos de Miranda, que morreu vítima de endocardite, uma infecção no coração. Por quatro décadas, ele foi diretor do Sesc São Paulo, uma das instituições culturais mais importantes do país. No palco do teatro, o último ato de uma vida dedicada à arte. Amigos e parentes se consolavam, com abraços, lágrimas e muitas homenagens a Danilo Santos de Miranda. A filha Camila falou do legado deixado pelo pai. Além de ser todo esse gestor cultural, todo esse missionário da cultura, é a generosidade. O Danilo sozinho funcionava quase como ministério da cultura, como ministro da cultura, então para a gente é um prejuízo enorme. Danilo Miranda morreu no domingo, aos 80 anos, em São Paulo. O sociólogo, filósofo e ex-seminarista, nascido no Rio de Janeiro, estava internado desde o começo de outubro. Ele deixa a esposa, duas filhas e quatro netos. Danilo Miranda foi fundamental na expansão cultural, esportiva e educacional no país, graças ao trabalho que desenvolveu como diretor regional do Serviço Social do Comércio. Foram 55 anos de atuação no Sesc Paulista e quase quatro décadas à frente da instituição. A gente poder ser artista no Brasil já é muito difícil, né? E o Sesc, através do Danilo, sempre deu essa oportunidade para todos os artistas, né? De dança, de teatro, de tudo. A ministra da cultura, Margarete Menezes, recebeu o apoio do Sesc em diversos momentos da carreira. Eu não só como artista, que tive a oportunidade de me apresentar tantas vezes nos Sescs, né? Não só em São Paulo, como em outros lugares do Brasil. A gente sabe da grandeza, da importância do Danilo Miranda e do que ele criou aqui no Sesc. Em entrevista ao programa de Marília Gabriela no SBT, em 2002, Danilo Miranda fez uma defesa da cultura. Um dos mecanismos fundamentais para o crescimento, para a melhoria, para o desenvolvimento das pessoas, chama-se cultura. Cultura no sentido pleno, não apenas no domínio das artes, mas cultura no sentido de criar condições para o indivíduo poder realmente conhecer melhor o seu entorno. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.